O que você gosta de fazer no carnaval, hein? Ir para os bloquinhos, curtir com os amigos. É, mas muita gente prefere fazer o contrário, viu? E aproveita para relaxar e fugir da folia. A gente encontrou um pessoal que foi para Bálsamo, na região de Rio Preto, para descansar e curtir a natureza. Carnaval agitado? Hum, que nada! A folia deu espaço para o contato com a natureza, momentos de paz e tranquilidade. Pelo menos para quem decidiu vir até a cachoeira do Miltão, em Bálsamo, na região de Rio Preto. A Cláudia resolveu fugir do caos de São Paulo. Estava à procura de um lugar calmo. A gente vive um dia a dia muito estressante, né? Então, para a gente é sempre importante sair de São Paulo para ter nossos momentos de família num lugar mais calmo, com um ambiente que ela possa brincar bastante, ter contato com a natureza, com os animais, com praia, com areia, se sujar. A Juliane veio de Belo Horizonte para descansar, ficar longe da urbanização e para dar mais liberdade para as filhas. Quer ficar descalço? Quer ficar de biquíni? Fica. Quer ficar com roupinha? Fica. Com certeza, fica bem mais solta, com o contato com os bichinhos que eles gostam. E nem precisa perguntar se a criançada gosta, né? Aqui elas se divertem sem medo e aproveitam para sair da rotina. Elas também precisam, viu? Porque eu tinha para me esquecer as coisas das escolas. Você estava estressado? É, eu estudava muito. Cair no sossego foi a opção de muita gente. 60% dos brasileiros que decidiram viajar no Carnaval escolheram destinos mais calmos. Foi o que apontou uma pesquisa feita por uma empresa que devolve parte dos valores pagos em compras online. E esse pessoal aqui no fundo decidiu relaxar. E esse sossego vem com o café da manhã caseiro, barulho de cachoeira, lazer em família, passeio de cavalo e contato com a natureza o tempo inteiro. Sem falar que por aqui não tem nada de multidão. E a nossa proposta é essa, né? De descanso, relaxamento, estar em contato com a natureza. E acredito que eles buscam um local por conta do nosso conceito, né? Carnaval também é tempo de trocar energia com a natureza e voltar para a rotina recarregado. Se eu não estivesse trabalhando de plantão nesse Carnaval, com certeza a minha opção seria relaxar, ficar bem tranquila, em paz. Já que eu estou aqui, né, Sol? Acho que eu vou aproveitar e tirar uma casquinha pelo menos. Vamos lá? Música Música Música